Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Cerca de 150 bilhões de reais, esse é o déficit do regime geral da Previdência Social em 2016, que inclui dados dos setores rural e urbano. O número foi divulgado hoje pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano. A expectativa com a reforma da Previdência é manter a despesa estável em 8% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária, os dois elementos influenciam. Se não fizermos nada para a despesa crescer muito, porque a população envelhece muito rápido, a gente fica com cada vez mais idosos e cada vez menos pessoas em idade ativa. Então o Brasil envelhece muito rápido e a gente tende a ter uma demografia muito parecida com a demografia da Europa lá na frente. Então se nós não fizermos nada, esses 8% eles crescem muito mais. Então só o fato de a gente conseguir estabilizar em 8% já é uma grande vitória. E olha, municípios de 3 estados tiveram reconhecida a situação de emergência pelo governo federal. Quem vai explicar essa história é para a gente, a repórter Mara Knup, que está no Palácio Planalto. Oi Mara. Oi Leandra, é isso mesmo. Olha, cidades de Sergipe, Rio Grande do Sul e São Paulo, atingidas por desastres naturais, tiveram reconhecida a situação de emergência pelo governo federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Chuvas intensas atingiram os municípios de Tatuí, São Paulo e São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. E uma seca extensa atingiu Aquidaban e Canhoba, em Sergipe. Bom, reconhecida a situação de emergência, a partir de agora, os municípios atingidos podem ter acesso a recursos materiais e financeiros por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para solicitar o apoio da União, as prefeituras devem preencher dados por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, disponível na página da Secretaria Nacional da Defesa Civil na internet. É com base nesses dados informados que o Ministério da Integração Nacional vai definir o valor do dinheiro para as ações emergenciais. Leandro, volto com você. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, é só chamar a gente aqui no estúdio. E olha, estamos na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o governo federal discute novas políticas de combate a esse tipo de crime que pode fazer vítimas não só no campo, mas também nas grandes cidades. Em pleno século XXI, a Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 21 milhões de pessoas em todo o mundo são submetidas a trabalho forçado. Essa atividade ilegal gera lucro de 150 bilhões de dólares por ano aos exploradores. No Brasil, desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram libertadas por fiscalizações do Ministério do Trabalho. Desde 2003, o país conta com o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, com mais de 70 ações envolvendo diversos órgãos. As ações de fiscalização, em geral, são feitas por um pool de órgãos públicos. Inclui o Ministério do Trabalho, que é quem faz efetivamente a fiscalização, mas também Polícia Federal, também Ministério Público do Trabalho, para as ações coletivas de danos, de dano moral coletivo dos trabalhadores. E esses trabalhadores, além de terem direito a receber três meses de seguro-desemprego, eles também são encaminhados para políticas públicas, principalmente de complementação de renda, que é o caso do Bolsa Família, mas também, principalmente, de capacitação. Então, a ideia é que ele saia do ciclo de vulnerabilidade e não volte mais a cair nessa situação. Na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, são discutidas novas políticas de combate a esse tipo de crime. A exploração, que se concentrava no campo, hoje está presente também na cidade. Esses trabalhadores são, em geral, oriundos de regiões pobres, do Maranhão, Bahia, Piauí. Classicamente, o trabalho escravo é mais encontrado no meio rural mesmo, atividade de pecuária, atividade de agricultura de cana, corte de cana, por exemplo. Mas, ultimamente, isso tem mudado. Quer dizer, o número de trabalhadores resgatados nas áreas urbanas, principalmente indústria têxtil e construção civil, tem sido muito grande. Desde dezembro de 2014, devido a uma decisão judicial, o Ministério do Trabalho deixou de publicar a lista suja com os nomes de quem emprega por meio de trabalho semelhante ao escravo. Mas o governo pretende voltar a divulgar o documento. É um instrumento, ao mesmo tempo, de prevenção e repressão. É prevenção em relação a outras empresas, outros proprietários, outras pessoas, e repressão em relação àqueles que praticaram ou houve o reconhecimento da prática do trabalho escravo. E profissionais brasileiros preencheram 99% das vagas do programa Mais Médicos. Os 1.378 profissionais selecionados, todos eles formados no país, vão atuar em mais de 600 localidades. Deste total de vagas, cerca de 900 eram ocupadas por cubanos. Pela primeira vez, além da reposição de rotina, foram oferecidas vagas que antes eram ocupadas por profissionais supervisionados pela Organização Pan-Americana da Saúde, a UPAs. A medida faz parte das ações do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros no programa. As vagas não ocupadas serão oferecidas em fevereiro, na segunda chamada. A meta do governo federal é, em três anos, substituir 4 mil médicos estrangeiros por brasileiros. E uma união para preservar a pré-história do Brasil, o Ministério da Cultura, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Fundação do Homem Americano e o governo do Piauí vão administrar juntos o Parque Nacional da Serra da Capivara. A parceria firmada nesta quarta-feira quer evitar possíveis crises financeiras. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as serras, vales e planície no meio da Caatinga é tão rico que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Mundial. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. Para isso, foi assinado um termo de cooperação que oficializa o compartilhamento do parque. E uma reunião com a presença do Ministro da Cultura começou a discutir como será a nova administração. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acolá. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. O Ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. E o público também pode conhecer os resultados das pesquisas sobre a pré-história que fazem parte do trabalho desenvolvido no local. A chamada economia da cultura, e isso envolvendo também turismo, vai ser uma das economias que mais vai crescer. Nós estamos vivendo um mundo aí que está superando a chamada sociedade industrial, em que toda essa atividade lúdica, do lazer, a atividade cultural vai ter uma proeminência. E nesse sentido, um sítio como esse é evidentemente um destino importante para essa economia. Nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.